Pastor, é o Pablo. Quem? É o Pablo. E aí, garoto? Eu tava brincando agora e ia de atirar com o negócio. É, que brincadeira sem graça. Eu coloquei o colete e já atirou de mim. Mesmo que você trabalhe de cerveja, meu filho, mas honra teu pai e tua mãe, tá? Tá certo, meu filho? O nome vale mais do que ouro fin, do que prata fina, né? O que é que você quer, você quer? Garoto. Fala. Preciso de você urgente. Só falar. Não, trabalhar, ué. Então desce que tem a casa urgente. Só falou. Tá bom, filho? Só falou. Pra nós organizar um trem ali, que eu vou viajar domingo, preciso organizar um trem e conversar com você. Só fala. Pra você cuidar, tá? Fica beleza. O que foi a pregação lá hoje? É, é segura. É demais. Tem que fazer o seguinte. O que você for enviar, você não manda pra mim não, entendeu? O que eu for enviar? É. Você captura o que você for enviado, você não manda. Entendeu? Então sai a vida. Não, é melhor mesmo. Ou então faz o seguinte. Eu coloco os que eu for enviado. Depois, você entrar quantos dias depois? Você fez dois e-mails, fez? Aham. Eu coloco, eu entro dentro do seu e-mail, com a senha, aquele Primo Correria. Mando dele pro meu, só que fica salvando o seu. Aí, esse Primo Correria é o que eu vou mandar. Agora, o que eu mandar pro Primo Correria 2 é pra você enviar. Beleza. Entendeu? Então, se você for mandar, você tá mandando pro Primo Correria 2. Eu vou mandar agora pro Primo Correria 2. Quero ver a produção de e-mail e capturar. Até que as e-mail que você capturou o primeiro dia lá, não tava boa, não. Da primeira vez? É. Mas tem que prestar atenção nas listas. Pra ver, cada lista que você fez, você pôr o JT aqui em casa, muito ruim. A minha que eu fiz, muito boa, tudo bom. Quase tudo bom, entendeu? Tem que prestar atenção nisso aí. Vê como que tá fazendo, o que que é e tal. O segredo é olhar os webmails direitinho, entendeu? Alô? Fala, pastor. E aí, garoto? Tá? Tá longe? Não, tô chegando em casa pra almoçar. Foto pra casa? Tu é meio sem dinheiro, o que que você precisa? Ué, é 2,5, tá bom. Oi? 2,5, tá bom. Só 40? 40 é muito, hein? Tem que ser só uns 20. Então farra uma 30 aí, nós fica felizes. Chega aí, Panabé, quer sair? Vamos falar, então. Alô? Fala aí, meu jovem. Fala. Tô me mandando o seu tranque agora, os vipados aqui. Os capturados. Tira essa porra de delegado federal, isso, pô. Ué, por causa de quê, eu acho? É, doido, ó. Tirar aqui só pra sua causa, então. Tô, chega aqui e vê essa porra de delegado federal. Não é mesmo, né, rapaz? Oi, Pablo. Oi. Tudo bem? Oi, Vanessa. Oi, Vanessa. Você tá sabendo de alguma coisa? Tô sabendo que foi preso de um monte de gente, né? É? É. O Danilo tá bem? Não sei, o celular dele tá cortado. Pois é, eu tô ligando também. Ué, pois é, agora eu tô geladinho nessa história. Mas se você conseguir falar com o Danilo, você me liga. Alô? Onde você tá, amor? Tô em casa. É, você sabe da bomba, né? A Polícia Federal arrombou a porta do apartamento lá. Mesmo? Mesmo. Não. Você falou com o Danilo hoje? Não. Ninguém consegue falar com ele. Não, sim. Alô? Ô, garotinho. Quem tá falando? Seu pai. E aí? Tá de boa? De boa, nada. Por quê? Você não tá sabendo, ó. Lógico que eu tô, ó. Mas e aí? Por que que não é de boa? Uai, lá no centro, você ficou sabendo? Lógico. Mas fazer o quê, filho? Então? Né? Tem que, graças a Deus, que não tem envolvimento, filho. Entendeu? Uhum. É só a perca mesmo, o problema. Agora, pra mim, foi ruim lá, viu? Que é uma coisa minha lá demais, cara. Foi isso. Deixa eu te falar, como é que tá aí o negócio do dinheiro? O que que sobrou de dinheiro que você aí? Só aquele que mesmo, que a Vanessa me deu. Sobrou quantos? Sobrou... Acho que 200. Se entrar na sua faculdade, você aí paga, entendeu? Aí você fica quieto agora, viu? Tá bom. Não comenta nada, vai estudar, vai ficar de boca, entendeu? Uhum. Você tá trabalhando do mesmo jeito, só que em paz agora. Caladinho, de boa, não comenta nada aí, nem deixa o outro pensar. Beleza? Beleza. Falou, meu filho? Falou. Paga essa faculdade de boa aí e trabalha. Você sabe como que tem que trabalhar aí? Então, falou. Alô? Oi. Ué, acabou a prova agora? Não. Acabou era às 6 horas. O que você fez, Baljá? Ah, tomei banho, tomei um sanduíche. Relaxei minha cabeça. O que você leu? Poema sobre a inconfidência mineira da Cecília Meirelles. Não disse. Eu tava brincando agora e ia atirar com a revólver. É? Que brincadeira sem graça. Eu coloquei o colete e já atirou em mim. Tá. Aí eu fui atirar nele. Na hora que ele foi e deu qualquer movimento, eu meti um tiro na barriga dele. Aí ele caiu pra trás, né? Porque é pesado você levar um tiro no colete. Aí foi massa. O menino ficou doidinho. Tiro de 38. Brincadeira sem graça. Nada a ver. Mas louco. De Goiânia inteiro. Alô. Alô, Fábio. Oi, pai. Você já arrumou outro serviço? Tá trabalhando outro serviço? Não, mas já saí daqui, já. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero nunca que você mexa com esse negócio, viu? Eu não quero que você mexa com isso nunca mais na sua vida, tá? Tá bom. Todo emprego suspeito, mesmo que você trabalhe de servente, meu filho, mais honra teu pai e tua mãe, tá? Tá certo, meu filho? O nome vale mais do que ouro fin, do que prata fina, né? Mais que usado, né, Pabllo? Ele me pagava 350 reais. O que que acontecia? O computador parava pra funcionar, eu ia mexer no computador, ele voltava a funcionar. Deixava acesso remoto, ele funcionava só com acesso remoto aberto. Ele pedia pra mim várias coisas que eu tinha que fazer, como, né, tipo, eu sou seu patrão, faz isso, faz aquilo. Você tinha qualidade? Tinha 17 pra 18. Só pra você ter ideia, o Meio Pancada Chamandou, ele ao todo, ele é tamanho 161 MB, né? Ele foi só 7 milhão de Meio, só deu pra encher 3 JC. E aí